Essa notícia aqui, a gente já viu aqui no Brasil, influencer americana que ostentava nas redes sociais é presa por pegar valor milionário do auxílio emergencial da Covid-19. A diferença tá nessa palavrinha aí, é presa, porque aqui a gente soube de muito malandro que não precisava pegando o auxílio, mas nenhuma consequência até agora. Barão, conta pra gente, bom dia. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Cheira, todo mundo no Brasil, a consequência que é muito diferente do que a gente vê no Brasil, infelizmente. Daniela Miller, 33 anos de idade, ostentava uma vida luxuosa nas redes sociais, fotos de viagens, carrões, roupas, bolsas, sapatos de marca. Só que aí, alguns promotores aqui dos Estados Unidos foram investigar e descobriram que a Daniela Miller, ela usava, durante a pandemia de Covid-19, chegou a usar 10 diferentes RGs, vai, digamos assim, para abrir contas aqui nos Estados Unidos e receber o auxílio emergencial do governo americano. Essa grana, Megali, bateu um milhão de dólares, mais de cinco milhões de reais. Ela admitiu, de fato, que fez essa fraude durante um julgamento e a consequência. Megali, ela pegou um milhão de dólares, ok? Ela vai ter que devolver um milhão e trezentos mil dólares, ou seja, ela vai ter que devolver a grana e mais juros, correções e multas em cima desse dinheiro. Mas não bastou isso. A Daniela Miller foi presa e ainda vai passar a ser definida exatamente qual é a pena, mas se estima que ela vai ficar seis anos atrás das grades. Então, como você falou, a consequência é muito diferente daquela que a gente vê no Brasil. Ela vai devolver o dinheiro com juros, correção, taxas, multas e ainda assim vai continuar atrás das grades. Ela não é a única aqui nos Estados Unidos. O governo americano estima que mais de mil pessoas foram condenadas por ter fraudado durante a pandemia e recebido o auxílio emergencial de forma irregular. O Instituto Locomotiva, do qual o nosso Renato Meirelles é presidente, fez um estudo estimando que quase quatro milhões de brasileiros da parcela mais rica da população, do topo da pirâmide social, pediram e tiveram aprovado o auxílio emergencial. É gente que decididamente não precisa disso. Tem muita gente, inclusive conhecida aqui no Brasil, que pediu e alguns receberam o auxílio. Por exemplo, eu não sei se o Barão sabe quem é, se não souber não tá perdendo nada, o cara do Campari. Não sei se você passeou por esse assunto aí, o Redpill lá. Esse malandro aí pediu o auxílio emergencial e ganhou. Ganhou coisa de quatro mil e tantos reais. Daniel Silveira, o nosso querido Daniel Silveira, deputado, ele tá preso nesse momento, né? Ele tava com tornozeleira, arrebentou a tornozeleira e foi preso, ele tá preso. Ele também, ele e a esposa pediram o auxílio emergencial e receberam. Empresários, riquíssimos, receberam. Malandros, malandros. Olha o que acontece com esse tipo de gente num país que se leva a sério. É cadeia, cadeia. Aqui o máximo que acontece é o cara passar uma vergonhinha temporária nas redes sociais e vida que segue.